Olá, você que nos acompanha no canal da Metsul no YouTube, seja muito bem-vindo, eu sou a meteorologista Estelcias, obrigada pela sua audiência, nos acompanhe, acompanhe também Metsul.com com todas as informações, mapas e gráficos na área de assinantes, nosso monitoramento de raios e imagens de radar, que é conteúdo aberto, será muito bem-vindo se for assinante, com acesso a mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar de outubro, até agora nós tivemos aí, neste mês de outubro, a chuva retornando ainda irregular, com tempestades, mas ainda com volumes abaixo da média nessa primeira metade do mês no centro e sul, centro-oeste e sudeste do Brasil, mas vejam de forma irregular e mal distribuída a chuva em alguns pontos, do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ficou acima da média até agora neste mês de outubro. Com relação à temperatura ainda se destaca, tanto a temperatura mínima quanto a máxima muito acima da média, aqui nas áreas do centro-oeste, sudeste, interior do nordeste, a exceção é o sul do Brasil em razão da chuva, da instabilidade e dos dias de nebulosidade, a temperatura não ficou tão alta em termos de média, dessa primeira metade do mês, mas com relação à temperatura máxima registrada durante as tardes, mas as mínimas até tiveram aqui alguma anomalia positiva no Paraná, que teve um mês ainda até agora muito quente, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina com alguns pontos de temperatura abaixo da média, a gente teve alguns dias de frio, de temperatura que ficou mais baixa. Agora, na segunda metade do mês, ainda sob neutralidade climática, com relação à chuva, a tendência, segundo as projeções e análise também da equipe da MET-SUL, é que a gente tem um cenário mais favorável à chuva no centro-oeste e no sudeste, aqui os modelos projetando isso aqui, a quantidade de chuva, projetando aí acumulados de 200, 300 milímetros em partes de Minas Gerais, de São Paulo, olha o norte de São Paulo, com chuva entre 100 e 200 milímetros, toda essa área marrom que pega também Goiás, Distrito Federal, partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, no sul do Brasil a chuva ainda acontece de forma irregular e temporais intensos, tanto na parte mais central e sul do Brasil, deverão ocorrer, porque esse será um período em que será acompanhado de ar quente, ainda dias de calor irão fazer, não acreditamos numa sequência de dias com temperatura ao redor de 40 graus, como tivemos em Cuiabá, nas semanas anteriores, porque a chuva vai trazer aí, vai puxar a temperatura para baixo, mas o calor, o abafamento, ainda seguem presentes, tanto no centro-oeste quanto no sudeste, o sul do Brasil que começa a ter, então, um distanciamento de um evento de chuva para outro, isso permite a chegada de ar mais quente e marcas de temperatura acima dos 30 graus, isso de forma mais generalizada, especialmente no Rio Grande do Sul, em que a primeira metade do mês não teve essa frequência mais significativa de dias de calor, então isso deve acontecer mais na segunda metade do mês, ao passo que com a chuva se distribuindo mais para o centro-oeste e sudeste, acaba tendo um impacto de reduzir um pouco a temperatura. A primavera é um período, e principalmente o mês de outubro, mais tempestuoso aí do ano, então, tempestades, com vendavais, como a gente viu até agora, com queda de granizo, com a formação de tempo severo, com micro explosão, isso ainda ocorre na segunda metade do mês, muito alimentado justamente pelo ar quente, típico dessa época do ano, e da umidade da Amazônia, que começa a se distribuir mais pelo centro e sul do Brasil, onde estava muito mais concentrada aqui no sul, agora começa a se distribuir pelo centro-oeste e sudeste, leva a chuva, ajuda a melhorar a qualidade do ar, a umidade do solo, do ar também, reduzindo o potencial para a ocorrência de incêndios, então estamos já no começo do fim da estação seca no centro-oeste e no sudeste, também no interior do nordeste e em parte do norte. Aqui a projeção de temperatura para essa segunda metade do mês, a gente ainda vê um sinal positivo, significa que a temperatura em geral ainda fica acima da média no centro-oeste, no sudeste e sul, mas ainda períodos a menos podem acontecer até o final do mês, um dia ou outro de refresco, e muito provavelmente na última semana de outubro tenhamos a formação de um centro de baixa pressão atmosférica que pode trazer aí, inclusive para o sul, um período de chuva mais volumosa e claro, junto com o temporais. Essas situações de previsão de fenômenos e ocorrências de chuva, a gente consegue precisar no curto prazo, e aí vem os alertas, vem os boletins que a gente vai fazendo diariamente lá em Metsul.com que você pode acompanhar, é conteúdo gratuito, de acesso fácil, todos os dias, tem conteúdo atualizado desde cedinho lá em Metsul.com e eu te convido a nos prestigiar também por lá, e claro, continuar aqui no canal da Metsul no YouTube. Então, muito obrigada pela sua audiência, espero aí que a chuva vá onde é necessária, onde precisa, e que os temporais sejam aí, não tragam tanto prejuízo, e a gente fica acompanhando tudo, você encontra aqui em Metsul. Até mais!